Lídia! Eu queria ter a certeza! Lídia! Maldade de editora, trindade amarga Que a alma dolorosa me domina Não posso pôr procuração alada Uma tristeza enorme lhe afacina Meu pobre coração assiste a trama de amor Está bem, está bem. Agora vai! Dona Aninha não quis a comida, meu filho? É, não quis. Eu não posso fazer mais do que eu faço. Ah, não pode! Você não tinha isso. Ah, minha mãe, que traição! Não come! Ah, ô legado! Ô legado, sim! O que quer que eu faça? A sua mãe não quer comida. O que eu devo fazer? Vamos! Diga! Está bem. Vamos, Brasil, tu meres. Eu já não tenho um. Mas, esse que você tem, esse seu amigo, é tão esquisito. Dizem até que bebe. Bebe? E o que é que tem isso? Pois olha, ele é melhor do que muitos que andam por aí. E, além disso, minha filha, basta que eu tenha confiança nele. Admitamos que você não fez nada até agora. Mas e a sua imaginação? Seus atos podem ser por isso, mas o seu pensamento, nem sempre, nem sempre. Seu pensamento, seu sonho, quem é? Quem é que vai moralizar o pensamento? O sonho? Você, talvez. Veja essa mulher em pensamento. Oi, lua! Viola! Isso tudo. Um segundo. Não vai ser um segundo. Mas, seja como for, a imaginação do homem faz o diabo. Segura. Segura! Vamos, abra a boca. Vamos! Quer ou não quer? Largo tudo e vou embora. Ai, amor, meu filho! Abra a boca! Abra a boca! Não é assim, irmão! Come, sua galéria! Come! Tem morro! 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 Perdão! Perdão! Nada, doutor. Nada de novo. Quer dizer... Quer dizer o quê? Alguém telefonou para minha mulher? Telefonaram, doutor. A manicura. Perguntando se podia vir hoje. Então dê. Mas me tire daqui. E chora um velho. Sim, senhor. Com licença. Não posso pôr, não por a sua larga. O marco esteja enorme e ele assassina. Meu pobre coração assiste a trama De amor que tantos íntimos prediz. Já que Deus não ouve os gritos de quem ama Alargue meu protesto do infeliz. Já que Deus não ouve os gritos de quem ama Alargue meu protesto do infeliz. Boa noite. Obrigada. Sobretendo. E aí O que é isso?